Bem pessoal, nós estamos no sábado, no final de dia do sábado, chegamos aqui na casa da missionária Clare, uma pessoa comprometida com Deus, comprometida com as pessoas simples e humildes. E nós queremos dizer a vocês que foi um prazer muito grande nós chegarmos aqui, sentimos uma paz, sentimos uma tranquilidade na casa, que é a casa onde ela praticamente viveu uma parte do seu tempo, da sua vida, mas que hoje ela abre a porta da sua casa para receber pessoas que precisam de ter uma ajuda, de ter um local para morar, um local para receber o alimento, e principalmente receber a palavra de Deus, porque aqui ela realiza também um culto todas as segundas-feiras. Mas nós estamos felizes porque nós chegamos aqui na casa de uma mulher de Deus, dona Clare, missionária Clare. Boa tarde, estou feliz também de ter o projeto do Zaque aqui, eu estou estendendo há muitos anos que eu conheço ele, ele já me ajudou a vontade do trabalho da Casa da Amizade, que é um centro social, da Igreja de Outro, da Igreja de Batista, no Torião, ele foi voluntário muitos anos, eu tenho um atendimento médico lá, com o carente da Ilha de Janeiro, e é uma amizade que faz bem a nós, faz bem ao meu coração e à minha família, estamos privilegiados também de ter o Dr. Espeito conosco. Que maravilha, estamos ficando felizes. E que a senhora saiba que essa amizade que a gente tem da parte médica, da parte espiritual, isso nos deixou muito felizes hoje, porque nós sabemos que existem muitas pessoas espalhadas na terra, em vários lugares, não só aqui onde nós estamos em Recife, mas em muitos lugares, pessoas que realmente querem que Cristo volte. Estão lutando por isso. Lutando por isso, né? Então, a missionária Eclé tem feito isso ao longo de toda a sua vida, com a sua sabedoria, com o seu ensinamento, na educação, e eu tenho feito isso na parte médica, e você pode fazer também com a sua profissão. A Bíblia diz que quando todo o mundo foi evangelizado, ouvir do Evangelho, Jesus é voltado. Isso. Então, nós temos uma parte na volta dele. O que é que você quer dizer? Falando do Evangelho, outras pessoas, não só com palavras, mas com atos. Com atos. Como esse que nós fizemos. Como esse que nós estamos fazendo aqui, atendendo as pessoas, cuidando da saúde física e mental, saúde espiritual. Pois é, então hoje mesmo aqui, e nós atendemos pessoas aqui que tinham problemas crônicos e não sabiam. Pessoas com pressão alta que tinham uma dor de cabeça, mas não sabiam que essa dor de cabeça era provocada pela pressão alta. Um senhor que tinha um problema gastrointestinal, também a pressão alta que não sabia. Então, com a ação da missionária Eclé, com a abertura da casa dela, o benefício foi real, tá certo? Porque pessoas que vieram aqui passaram a ter o diagnóstico, vão se cuidar melhor. Então, essa é a ação do Projeto Grátis 18 anos. Então, a casa está aberta, qualquer coisa. Tá certo. Estamos felizes. Que Deus possa nos abençoar. Amém.